Mais um vídeo no canal e hoje é um vídeo de pele. Acabei de tomar meu banho, pensei como vou fazer meu skin care porque não já fazer, gravar aí a resenha pro pessoal da água dermatológica da Profuse e trazer aí também uma breve comparação com relação à Avene, a água termal. Quando deu o boom de água termal há, acho que uns oito, não, foi há uns nove, dez anos, nós tivemos um boom da água termal, que foi quando eu comecei a usar, eu comecei a usar água termal tem uns nove anos, mais ou menos, que é a idade da minha filha mais nova. Eu lembro que quando ela tava irritadinha, minha filha, quando bebeu, ela tinha pele muito sensível, então eu usava água termal pra dar uma refrescada ali onde dava assaduras também. Mas dando ao foco, aqui a água da Profuse, quando deu o boom, né, de água termal, começaram a aparecer as águas dermatológicas. Porque qual que é a diferença entre uma água termal e uma água dermatológica? A água termal é aquela água que ela é retirada de dentro da terra mesmo e os ativos que ela tem aqui, né, que são os minerais, eles são retirados da terra, eles não são adicionados na água. Então é uma água mais pura, dependendo da região tem diferença. Por exemplo, eu gosto muito dessa da Avene, que ela é muito boa, assim, pra acalmar a pele, pra acalmar com relação à acne, quando a pele tá muito irritada, do sol, de acne, ela é muito boa. E já da Vichy, por exemplo, ela é uma água muito mais hidratante, mesmo sendo retirada da terra, lá de Baixa Terra, porque são retiradas de regiões diferentes. E a água dermatológica? A água dermatológica, ela vem com água mais pura, só que os ativos que tem aqui, eles são adicionados, eles não são extraídos da terra e já envasados, entendeu? Então, essa água aqui da Profuse, ela promete ser calmante, refrescante e hidratante. Ela vem com pantenol, arnica, óleo, 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 elementos e matriz botânica. Confesso pra vocês que quando eu vejo que essa água, ela tem arnica, arnica me lembra logo alguma coisa que vai me dar uma coceira. Não sei porquê, gente, mas eu tenho isso em mente. E olhando aqui, eles falam que a arnica é um poderoso agente calmante e anti-irritante. Tem pantenol, né, como eu falei, que ele é hidratante, que aí já é consagrado, a matriz botânica e o tal do oligoelementos, que é uma em alta concentração e padronizada. Não faço ideia do que seja esse oligoelementos aí. E a arnica, ela vem como terceiro agente aqui na composição. Vou deixar a composição do produto aqui pra vocês. O laboratório que faz os produtos da Profuse é o Asher, acho que é assim que se pronuncia. Aqui eles falam que é um spray brumizador, que eu entendo que faz aquela bruma, né? E fala que é hiporelegênico, que é parabeno free e vem com 150ml. Ela vem nessa embalagem bonitinha, eu não me recordo o preço, agora eu vou deixar uma média de preço aí pra vocês. Essa bruma não é minha, da minha amiga. E aí ela vem com essa tampa de acrílico bem forte, aí num spray, né? E aí eu vou fazer a aplicação aqui pra vocês, pra gente não ter muito delongas, né? Tem que fazer com os olhos bem fechados, a boca fechada porque ela tem um gosto bem ruim. E se você ficar com os olhos abertos pra fazer a aplicação, ela arde os olhos e arde muito, gente. Então tem que ser de longe uma bruma, assim. Uma outra coisa, deixa eu dar umas batidinhas aqui. É porque realmente tem que secar, gente, porque senão arde bem os olhos. Ó, deu umas batidinhas. Assim, ó. Ela entrega bastante hidratação, tá? Ela tem um cheiro bem ruimzinho. Lembra um cheiro de um Bepantol mais acentuado, com mais alguma coisa. Eu não gosto do cheiro dela, acho que ela tem um cheiro acentuado. Tem um gostinho ruim, pra quando pega na boca, né? E outra coisa, arde muito os olhos. Então você tem que aplicar a distância e fazer aquela bruma e ficar com os olhos fechados. Se abrir, arde. Uma outra coisa é, o spray dela, ó, é bem direcionado. Então, pra quem compra isso aqui, pra revitalizar a maquiagem, pode ser que dê ruim se você não fizer de longe. Então se você comprar pra revitalizar a maquiagem, aplica bem de longe e espalha assim, ó. Pra não dar ruim na sua maquiagem. Não marcar a maquiagem, não estragar a maquiagem. E o que eu acho de diferença uma da outra? Essa daqui, ela hidrata, só que arde os olhos. Essa, ela dá uma leve hidratada, um pouco menos que essa, mas não arde os olhos. Em contrapartida, essa daqui, pra sensibilidade da minha pele, eu acho que ela é melhor. A minha... Quando a minha pele, ela fica mais sensível, aí a pele do meu rosto fica bem mais escura do que a do meu pescoço. No calor, então, nossa, isso acontece muito. Então no calor, eu tenho o hábito de usar muito a água termal da Avene. Só que é a água termal da Avene, ela tem um negócio que você não pode sacudir, né? A minha aqui, ó, o spray tá bem ruimzinho. Por quê? Porque a minha filha sacudiu o spray disso aqui, ó. Então, ó, tá bem ruimzinho, tá vendo? E, ó, tá bem ruim mesmo o spray. E deve ter mais ou menos isso aqui, ó, de água termal. É que ela sacudiu assim e não pode sacudir essas águas. Essa daqui não tem problema se sacudir, não. Ela continua saindo o líquido normal. Então, assim, gente, é um produto que dá uma leve hidratação na pele. Arde os olhos, isso eu não gostei. Tem um jato muito direcionado. E, assim, eu compraria? Não, eu não compraria. Eu comprei quando lançou uns anos atrás esse produto. Mas não compraria de novo, não. Hoje eu trago eles aqui. Eu trago pra resenhar pra vocês. Mas porque a minha amiga me emprestou. Mas se eu visse uma promoção muito boa, tipo... Ah, encontrei por 25 reais. Mas eu não ia comprar, porque não gostei muito do produto, não. Eu encerro por aqui. Eu espero que a minha resenha tenha ajudado vocês. Agora, no mês de outubro, eu vou estar lançando vídeo aí todos os dias pra vocês. Até pra ajudar, né? Aí que a Black tá chegando. E pra ter mais entretenimento aqui pra vocês. Aqui no canal eu falo de autocuidado. Eu falo de cuidados com a pele, cuidados com o cabelo. De perfumes. Então, se você gosta desse tipo de vídeo. Desse tipo de entretenimento. Se inscreve aqui no canal. E não esquece de deixar o seu like se o vídeo foi útil. Porque o seu like, ele é muito importante pra mim. E ajuda aqui no crescimento do canal, beleza? Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.